E aí pessoal, tudo bem? Conforme prometido, hoje eu vou mostrar pra vocês o coaching que eu fiz lá com o BRKS Edu. Tô até usando a camiseta dele aqui, super chique, tá? É só dar um background antes. Eu conheço o Edu há vários anos, né? As nossas famílias já são amigas há muito tempo. E o meu primeiro contato com ele na pista foi em 2008, quando eu voltei a me envolver com kart. Eu tava um pouco parado com o automobilismo. E aí depois que eu comecei a mexer com kart, eu entrei na seca em 2008. E ele corria na seca, a gente se reencontrou, começou a bater papo e tal. E desde então a gente veio cultivando a amizade e andando junto, né? Até o dia que ele foi pro Canadá. E aí a ocasião super bacana, que a semana passada a gente se encontrou e pudemos ir pra pista junto. E aí a gente começou a conversar com o que a gente podia fazer. Então eu acabei indo pra pista lá na Granja Viana com ele. A gente fez uma corrida mais recreativa e tal. Mas nem por isso eu deixei de fazer uns takes com ele, de mostrar algumas dicas, mostrar alguns pontos onde ele podia melhorar. E foi super legal. Foi um momento muito gostoso entre amigos. Uma coisa muito bacana de ver. Eu trouxe aí algumas cenas. Vou explicar pra vocês aí o que a gente fez, tá bom? Valeu, pessoal! Ah, um detalhe. A gente andou na pista na Granja Viana que tinha essa curva aqui, ó. Tá bom? E aí já tá uma dica aí do que a gente tava fazendo, tá legal? Assiste o vídeo aí. Bom, pessoal. Então a gente começa aqui na classificação. Dá pra ver aí que o Edu olhou pra trás. Eu tô chegando nele aí. A gente combinou que na classificação ia ser cada um por si, pra gente ver onde a gente conseguia largar. Então dá pra ver aí que já na primeira curva ele acabou fazendo a primeira curva muito por fora. E exagerou aí um pouquinho e tal. E eu tô mostrando esse take aí, deu passando ele. Pra vocês verem, antes da gente trocar as dicas na pista, como é que eu me distanciei muito rápido dele. Tá? Você pode ver que aí duas, três curvas, ó. Um, dois, quase três segundos de vantagem e três curvas aí. Porque ele acabou fazendo o comecinho errado. Tava exagerando ali. Não tava aproveitando tanto o mergulho. Tá? Então, ó. Já fiquei um pontinho lá longe pra ele, tá? Então essa foi a classificação. Aí agora a gente tá... Ele tá alinhando pra largada. Vai chegar aí pra se posicionar. Olhando os fiscais lá. Aí vou mostrar que ele alinhando ali na frente. Eu vou fazer um tchauzinho pra ele ali, quer ver? A gente encostou aí pra largar. Ele vai dar uma alongadinha nos braços e tal. Olhando lá na frente, no meio da tela, eu vou fazer um positivo pra ele. Olha lá. Dizer que mais pra frente a gente vai se encontrar na pista. E é bacana observar que ele não largou mal. Largou muito bem. O cara tentou queimar lá na frente. Na frente dele. Ele largou. Veio bem por dentro. Conseguiu ganhar em três posições. Ele largou em sétimo, ó. E já fez a primeira curva em quarto. Aí já começou a subida aí. Já foi bacana. Veio vindo. E aí a gente pode observar, ó. Que ele poderia aproveitar um pouco mais o mergulho. Ali também ele poderia passar mais frente a zebra. Aqui ele acabou um pouquinho de overdrive. E aqui tem uma barriga muito grande. E ele não pega direito a zebra. Ele poderia ser um pouco mais agressivo na zebra interna. Na primeira perna desse S, tá? Você vê. São alguns pontinhos que ele ainda podia melhorar. Tanto que agora ali na curva. Ele também vai fazer um raio muito longo, ó. Muito aberto. Muito longo. Perde um tempão arrumando o kart. Acaba tendo que atropelar a zebra. Tanto que ele vai até perder a posição aí, ó. Tá? Bom. Daí pra frente. Eu dei umas voltas na frente. Acabei esperando ele. Pra gente poder andar junto. E eu poder dar esses toques. De como ele poderia melhorar na pista. Então, ó. Você vê. Eu já tô aí tirando o pé. Fazendo sinal pra ele passar. Ele fez o positivo. E aí comecei a analisar. Eu vi que nesse mergulho ele demorava muito pra entrar. Tava muito aberto o início da curva. E então prejudicava todo esse trecho até ele frear aí de novo, tá? Aí ele acabou fazendo direitinho. Mas essa barriga também exagerada. E sem pegar zebra ali na ginquena do retão. Ó. Você vê que eu já tô atrás. Vou dar um empurrãozinho nele aí. Quer ver, ó. Tum. Deu um empurrão. Beleza. Fechamos. Aí já foi um pouco melhor. Trouxe um pouco mais pra dentro. Viu que ele conseguiu fazer mais pra dentro. Ele sai com mais força pra essa subida. Você vê que eu tô grudado atrás aí também. E vamos olhar de novo o mergulho dele. Ó. No começo tava muito aberto. Você vê. Como eu cheguei até do lado. Tive que frear. Pra não passá-lo. Pra poder continuar observando. De novo. Um pouquinho sujo. Essa barriga aí muito grande. Não precisa ir até o meio da pista. Acaba não pegando a zebra. Aí quando a gente entrar na reta. Vai ver que a minha sombra é do lado esquerdo. Quer ver? Ó. Já tô aí. Vou dar três empurrões nele. Ó. Um. Dois. Beleza. Dois empurrões. Desculpe. Aí tô. Ó. Aí mostrei pra ele. Ó. Eu tô falando. Ó. Me copia. Me copia. Vamos lá. Beleza. Veio grudado. Agora eu vou mostrar pra ele. Observa. Que ele tem que entrar um pouquinho mais pra dentro no mergulho. Fazer mais por dentro. Pra ele ter uma segunda perna mais suave. Tá vendo que eu afastei dele um pouquinho. É esse pouquinho que dá pra ganhar. Aí ele fez certo. Aí eu tô dizendo pra ele que ele não precisa abrir tanto. E ele tem que atropelar a zebra como ele fez agora. Pronto. Ó. Ele já saiu no começo da reta junto comigo. No mesmo ritmo. Tá. Aí eu tirei o pé pra ver se ele aprendeu. Pra ver se ele vai conseguir repetir. Vamos lá. Aqui. Aí tá um pouco. Ó. Tá um pouco mais fechado. Perto da zebra interna. Beleza. Conseguiu fazer. Se bem que deu uma escorregada ali. Tá. E eu venho acompanhando. De novo. Ó. Ele ainda demora muito pra entrar no mergulho. Só que aí ele já pega a zebra. Já começa a ter uma melhora com isso. Já pegou mais embalo pra poder vir fazer a curva do fundo. Beleza. A barriga ainda tá um pouco grande. Mas agora ó. Pegou a zebra certinho. Já saiu mais rápido na reta. Ele deve ter ficado o tempo inteiro acelerando. Por isso acabou saindo de trazer um pouquinho no misto da reta. Bom. De novo. Vamos lá. Observando ele. Ó. Acabou ficando muito externo. Mas ele conseguiu trazer pra dentro. E não precisa pegar essa segunda zebrinha. Essa pontinha de zebra antes da reta. Vamos lá. O mergulho. Agora tá certo. Ó lá. Fez o mergulho certo. Fez a segunda parte certo. Beleza. Ele sai com bastante força até a próxima freada que é essa aí. Fez a freada. Jóia. A barriguinha ainda tá um pouco grande. Mas agora ele aprendeu que tem que pegar a zebra ali sempre. No começo da reta. Pegou. Foi. Beleza. Tanto ó. Aqui eu nem fiquei pertinho. Fiquei só pro zebra de longe. Tá vendo? Vamos agora ver mais uma curva. Tá vendo? Apesar de ele ter ultrapassado. Ele fez por dentro. Ele ganhou muito tempo. Acabou saindo com muito mais força nessa reta. Quando ele faz aquele U. Aquele 180 graus desse traçado. Por dentro. Ó. Vamos lá. Mergulho ainda poderia ser um pouquinho mais pra dentro. Aqui dava pra aproveitar um pouquinho mais. Normalmente a gente ensina. A pessoa faz. Aí daqui a pouco ela vem voltando aos poucos vícios. Ó. A barriga ainda é muito grande. Mas a zebrinha ele já pegou na primeira perna da ginquena antes da reta. E beleza. Agora eu vou passar ele. E vou mostrar como eu tô fazendo por dentro essa curva de 180 graus. Quer ver? Ó lá. Ó. Por dentro. Dá na meia pista. E volta. Bilisca ali a segunda zebra interna. E não bilisca a zebra externa ali na hora de saída. De novo. Tô mostrando pra ele que ele tem que entrar um pouquinho antes no mergulho. Pra ganhar um pouquinho de traçado, ó. Você vê que ele me acompanha, ó. Parece que até ele tá chegando perto. Tá vendo? É só acertar o traçado que o tempo vem. Beleza. Fez certo. Aí aqui eu insisti com ele e ele vim um pouco mais pra dentro ali. Pra diminuir a perna. E viu como ele acabou me acompanhando o tempo inteiro, ó. Tá vendo? Acabou vindo junto comigo. Vamos ver se agora ele faz por dentro aqui. Não. Aqui ainda foi um pouquinho por fora demais. Mas essa segunda perninha aqui ele já tá acertando. Não precisa pegar aquela zebra. Mas tudo bem. Vamos lá. E aí agora eu vou apenas continuar a tocada normalmente. Pra que vocês vejam que, ó. Tô demorando pra ir embora. Você viu que ele conseguiu melhorar o ritmo dele. De maneira que, segundo as próprias palavras dele, ele tava quase um segundo mais rápido agora depois que a gente foi dando esses pequenos toquinhos pra ele. E é isso aí, pessoal. Pessoal, esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Quero agradecer pessoalmente ao Edu por ter me chamado pra gente poder andar na pista junto, brincar, trocar umas ultrapassagens. Foi muito bacana. Queria indicar pra você que tá assistindo o canal do Edu. É BRKS Edu, como tá aqui na minha camiseta, tá bom? O cara é muito, muito fera em gameplays, em mostrar jogos e tal. Na minha opinião, ele é o melhor do Brasil, tá bom? Segue o canal dele aí com esse BRKS Edu. E eu também vou te falar, se você gostou do vídeo aí da aula, por favor, dá um gostei. Se você tá gostando do nosso canal, eu te peço que você se inscreva no nosso canal Pista e Pilotagem aqui no YouTube, tá? E se você quiser saber um pouquinho mais também sobre o trabalho que eu tô feito sobre kart, pode anotar, vou deixar o link aqui e também ali embaixo na descrição, Petit.in barra go-kart. Tá legal? Muito obrigado pela sua audiência aí. Um forte abraço!